A gente também, vou fazer aqui a caixa de perguntas, mas é diferente, tipo assim, uma retrospectiva do meu ano, tá bom? Vocês vão perguntar, seria um criativo, sabe? Façam perguntas, assim, sobre o meu trabalho, sobre minha vida, não sei, alguma coisa, assim. Como é que você sabe disso? Não foi filmado, ninguém postou. Faz nada do que contou pra ela. Muito bacana e muito importante. O Carlinhos falou um negócio pro Gutiérrez, gente, que o Gutiérrez tava precisando escutar, então significou muito pra ele. O Carlinhos Maia fez fazer... na cara do Gutiérrez. Foi incrível, gente, amei conhecer ele. Solteiro? Eu sou mulher. Eu sou solteira, já o Gutiérrez também é solteiro. Também a gente não tá comprando pra encontrar ninguém, não, a gente tá seguindo a vida, o que for pra acontecer, tá tudo nas mãos de Deus, tá bom? Minha música! Ai, gente, eu não sabia que vocês iam gostar tanto. Nossa, eu amei, tava muito ansiosa. Ai, você tem o que dizer, gente! Vai lembrar do jeito que eu sentei, ela não vai sentar. Sim, eu acho que foi um ano muito bom, incrível. Eu trabalhei, assim, com marcas nacionais, internacionais, que eu amei. Mas eu acho que meu ano vai ser próximo ano, 2022, gente. Se preparem. Uma meta que eu cumpri é pagar o plano de saúde da mãe do Gutiérrez, fazer reformas em casa, ajudar a família. Pra mim, teve outras, mas eu não vou falar, porque senão a gente ainda tá se achando. Não vou falar. Não vou falar! O que você aprendeu com esse ano? Eu aprendi no ano retrasado, mas eu coloquei em prática esse ano, de não tomar decisões precipitadas. Sabe, qualquer coisa da sua vida, por mais que seja importante ou não, pare e pense antes de fazer essa decisão. Qual foi a sua última vez que você teve relações sexuais? Quê? Como assim sexo? Me respeita, menino. Eu nunca fiz essas coisas, não. Você é cor do inimigo, essa coisa aí. Não é de sexo? Eu nunca fiz essas coisas, não. Nunca, nem passou pela minha cabeça. É, você tá grávida. Gente, assim, não sei se vamos fazer promoção de final de ano, mas estamos planejando lançar o nosso primeiro vibrador Jasmine Beauty. Olha! E aí, gente? Vocês querem? Gente, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. De 0 a 10, quanto vocês acham que eu sou famosa? Porque eu não tenho uma noção, sabe? Muitos lugares que eu vou, eu sou conhecida. Mas, tipo assim, é muito louco isso, mas não sei. Tá lá embaixo. Fui tentar me apaixonar esse ano, ó. Só tomei no... Meus amores, tô aqui super animada, porque hoje eu vou conhecer ele. Tô toda arrumadinha aqui, ó. Banhei hoje, pra vocês terem noção. Tô toda gatinha, cheirosinha. Louca! Vou conhecer ele. E eu espero que ele seja muito delicioso. Ai, gente, chegou. Meu Deus. Ai, misericórdia agora. Eu vou conhecer ele. Caralho, moço. Ai, gente, ele chegou. Vamos lá agora.